Oi, 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 oi! Você tá chegando aí? Segura, segura! Tá começando pra você o programa mais maravilhoso da NET e da TV Amigos, o programa Estilo com Lucimar. Olha que alegria poder estar junto de você mais uma vez. Queres saber a programação do nosso maravilhoso programa, preparado especialmente pra hoje? Pois vais acompanhar uma mensagem para o Dia da Mulher, dia 8 de março. Curiosidade da transformação dos cabelos pós-veraneio. Olha só que bacana! O verão já tá se indo, daqui a mais uns dias a gente já começa uma nova estação. Como cuidar dos cabelos? Então tem um quadro especial que a gente fez especialmente pra você. Dicas de cortes? É só aqui que você vai encontrar. Modernidade, extremamente atualizado do que existe de melhor. Muitas outras informações, curiosidades, quer saber? Fique ligado porque está no ar pra você o programa Estilo. Este bloco vou apresentar pra vocês um trabalho que a gente vem fazendo há 30 anos. Claro que no passado eram formas diferentes, técnicas diferentes e hoje está extremamente evoluído. O sistema de Mega Hair passou limites. Você tem costurado, tecido, microlins, fio americano, presilha, adesivado, laces, próteses, manual, em máquinas. Gente, é um processo tão evoluído que tem tantas formas que eu confesso pra vocês que além de você ter ele fixo no cabelo, ou seja, com as colas de queratina ou microlins, de mecha a mecha ou de fitas mais inteiras, aqui no salão nós temos N tipos de processos pra ser aplicados. E ao mesmo tempo, não necessariamente você precisa ter o Mega Hair colocado fixo, que tem uns que duram um mês, que são os costurados e com alguns pontos diferenciados também. Os de tic-tac, que você pode colocar só no momento que realmente você precisar, que eu acho uma excelente ideia você ter esse recurso em casa. É uma ferramenta que você pode ter pra qualquer eventualidade que você tenha um coquetel, um jantar ou algo do gênero. Você pode ter uma mecha de Mega Hair, já com os tic-tac, que é esse processo, que a maioria de vocês já conhecem, né? Que você só faz um preso ali no cabelo, fecha o tic-tac, o tic-tac e tá resolvido o teu processo. Sai linda e maravilhosa com cabelos naturais. Lembrando que a gente trabalha só com fio natural. Então você pode ver que nós temos de todos os estilos, os comprimentos, todas as cores. E vale lembrar que esses confeccionados desta forma, nós temos algumas empresas que fazem diretamente pra nós. A gente pode costurar ele junto ao cabelo de várias formas. E a cada 30 dias você faz a manutenção, porque daí ele vai afloxar devido ao cabelo crescer. E a gente refaz a manutenção e coloca de novo. É um dos processos seguros, é um cabelo que você tem uma vida inteira de segurança. Ele te dura 15, 20 anos, ele não estraga, dessas formas aplicadas. E não aqueles de cola em queratina de mecha-mecha, que muitos deles você reaproveita e outros, às vezes, você tem que dar uma leve cortadinha. E automaticamente, aos poucos, você vai diminuindo o comprimento. As fitas de Mega Hair você tem, como eu disse, pra vida toda. E além dessas fitas todas, de todas as cores, de todos os tamanhos, né? Coisinhas pequenas, que são pequenos reparos, que você pode também, que você pode ter. Como eu disse, são vários efeitos, que a gente trabalha com mechas, com efeitos, com morenas iluminadas. Em todos esses processos dessas fitas. Nós também trabalhamos com esse tipo de prótese, ó. São as perucas, pras pessoas que, lamentavelmente, têm alguns problemas de cabelos naturais. Em especial, claro, que a gente tá falando do câncer, que daí você coloca uma prótese temporária, até você raspar a cabeça e fazer com que o seu cabelo cresça novamente, pra que você tenha o teu próprio recurso, o teu próprio fio de cabelo. E esses cabelos, todos naturais, tudo perucas novas, né? Que a gente chama de próteses, olha a beleza disso. Elas estão sem corte e a gente corta na cabeça da cliente, de acordo com a solicitação da cliente. E é interessante, pras pessoas que têm esse problema, que vai ter que raspar a cabeça, durante as quimioterapias, o gostoso era, já na primeira vez que for fazer a primeira sessão de quimio, raspar o cabelo é complicadinho, né? Mas, porque daí a gente aproveita o mesmo cabelo da pessoa pra mandar fazer a confecção da prótese. Normalmente as pessoas se sentem um pouco inseguras e aquela dor, o sentimento, mas no momento que a gente consegue convencer a pessoa em tirar o próprio cabelo, ela vai se sentir melhor sabendo que está usando o próprio cabelo. Mas enfim, são cabelos naturais, são maravilhosos, você pode fazer o que você quiser nele, de processo químico, com babyliss, com chapinha, o que você quiser. É fio natural, cutícula natural. E aí, desses processos todos, você vem aqui no salão, a gente faz uma avaliação, combina contigo o tipo de mega hair que você quer aplicar, para você ficar mais bela com as bandeixas mais alongadas. Vamos mostrar um trabalho pronto, que o Luciano acabou de realizar, da nossa querida Nath, que ela tem o programa, o podcast das gurias, e também vem comigo na página do diário. E é uma queridona, uma amiga maravilhosa. E aí ela colocou umas fitas de mega, às vezes com tic-tac, às vezes costurado, que é um nó americano. Aí ela tem uma durabilidade mais incrível para essas gravações todas enlouquecidas, e também fez umas mechas, uma mistura de morena iluminada, com um processo mais de raiz, que ela gosta de estar com o cabelo sempre iluminado. Essa menina é danada porque ela varia bastante. Isso que é bom, né? Então acompanhe agora algumas imagens nesse processo que o Luciano fez da Nath, com mechas e com uma fita de mega hair. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Você vai acompanhar agora um quadro de muitas químicas diferenciadas, com muitas misturas de responsabilidade. Por exemplo, este que você vai ver agora, esse trabalho maravilhoso da Ivani, o que a gente fez nesse cabelo? Colorimos, mexemos, cortamos e fizemos butox. Olha só que interessante. Tudo num dia só. Pode? Se você se fazer conhecedor de tudo isso, tiver um produto de qualidade, você pode fazer sim. Aí, ah, não é melhor esperar um pouco? Não é melhor esperar um pouco? Também. Você pode fazer um processo, hidratar, esperar uns dias, depois voltar e dar continuidade. Vai danificar o cabelo se fizer tudo junto? É como eu disse. Se você tiver conhecimento e produto adequado, você sim pode fazer. Mas você tem que garantir o trabalho para a cliente. E observe então todos esses passos e o resultado fantástico e a aceitação e satisfação da cliente, que é sempre um espetáculo e uma gratidão de quando a gente entrega o produto pronto. Olha só que bacana. Música Música E na sequência desse cabelo da Evany, acompanhe outros processos de químicas que a gente faz com progressivas. Tem butox, tem orgânica, tem progressivas, tem várias linhas de produtos mais fracos, mais fortes. Com cisteína, com derivados do formal aprovados pela Anvisa, com esses de butox. É uma somatória de quantidades de produtos diferentes que tem no mercado hoje. Então é importante nós garimparmos tudo isso e buscar realmente o que é de grande valia para a qualidade do serviço e o resultado que você vai fazer no fio da cliente. E o cliente tem que se conscientizar que essa somatória de processos químicos requer de uma excelente manutenção para com os produtos adequados para que você tenha em casa qualidade no resultado que você realmente vai buscar. Então acompanhe agora umas misturas de serviços entre colorações, mechas, butox, alisamentos, progressivas. Um porporri de coisas muito lindas e variações de cortes que a gente faz extremamente modernos. Então acompanhe esse bloco, ele está recheado de coisas lindas para você. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E OLHA GRAÇA A DEUS TUDO PASSA TUDO MUDA A SEGUNDA É EU GOSSO DE ANDAR NA CHUVA PORQUE NINGUÉM PODE VER AS MINHAS LÁGINAS O TERCEIRO O DIA MAIS DESPERDIÇADO DA VIDA É O DIA EM QUE NÓS NÃO RIMOS O QUARTO SÃO OS SEIS MELHORES MÉDICOS DO MUNDO QUE É O SOL O INTERVALO O EXERCÍCIO A DIETA A AUTOESTIMA E OS AMIGOS MANTENHA-OS PARA TODA A SUA VIDA E DIVIRTA-SE SE VOCÊ VER A LUA VOCÊ VER A BELAZA DE DEUS SE VOCÊ VER O SOL VOCÊ PODERÁ VER O PODER DE DEUS SE VOCÊ VER UM ESPELHO VOCÊ VERÁ A MELHOR CRIAÇÃO DE DEUS ENTÃO ACREDITE NÓS SOMOS TODOS TURISTAS E A VIDA É APENAS UMA VIAGEM ENTÃO VIVA O HOJE Quero lhe chamar a atenção para três trabalhos que eu vou apresentar para vocês agora O primeiro trabalho que você vai acompanhar é da Deise A Deise certamente você que acompanhou conosco o programa já viu em muitos outros uma variação muito intensa Ela é uma mulher maravilhosa tudo que a gente faz nessa cabeça fica um espetáculo porém agora tirou aquelas mechas vermelhas as acobreadas as pretas e fizemos uma descoloração total claro que isso nós já fizemos no mês passado e ela passou o verão extremamente loira as raízes já estavam aparecendo o corte já estava grande cabelo já estava desidratado que ela recém chegou da praia precisando de uma geral o que o Luciano fez? ele fez todo um trabalho de clareamento de raiz cortamos esse cabelo limpamos os pigmentos mais escuros hidratamos bastante e fizemos um corte espetacular então esses cabelos quando eles são descoloridos ele requer uma atenção a mais muito cuidado para o que você vai colocar em casa de shampoo e tratamento porque ele tem a cutícula aberta e é muito fácil ele mudar de cor em segundos perigoso e aí ele colocou um matização cinza fumê mas ele diluiu bastante para ele não ficar intenso gente olha como diz a brincadeira é o verdadeiro cabelo de rica então acompanhe o resultado encantador gostaram do cabelo da Deise agora acompanhe esse outro processo completamente diferente da Patrícia desculpa né mas tem ali 80% de fio branco de raiz alguns ainda com uma base 6 e mensalmente a gente retoca essa raiz e a cada dois meses a gente faz mechas também então é um cabelo mediano nós usamos sempre mais ou menos uma base de um 7 de um louro médio e depois trabalhamos mechas e mesmo assim nós matizamos sempre com um leve acinzentado que é um cabelo que tem um pigmento que puxa para um amarelo e um avermelhado desgranado não sei se existe essa palavra no português mas enfim uma forma de nós nos expressarmos então acompanhe alguns processos da Patrícia chegando com as raízes danificadas e fazendo todo o processo da coloração da mecha da matização do corte da hidratação e um resultado encantador mas acompanhando ainda mais o processo da Patrícia depois dela ter passado dias na praia olha o que aconteceu a maresia prejudicou o fio de cabelo praticamente com quase três processos químicos porque às vezes também não comentei ela faz alguns leves butoques para deixar ele mais disciplinado danada né mas fazem não é só a Patrícia muitos de vocês também fazem escondidos mas só no tocar no cabelo a gente vai entender e vai saber que foi feito porque ele altera a cor e pigmentos então não adianta a gente fica sabendo e aí ela chegou da praia com esse cabelo completamente amarelado a maresia judiou bastante e hoje nós fizemos a manutenção desse cabelo então mais uma vez acompanha o processo agora da vinda da praia da Patrícia a manutenção desse cabelo 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 Aqui dentro do salão é uma loucura porque a gente faz um pouco de tudo. Isso vocês já estão cansados de saber, mas eu quero mostrar esse cabelo da nossa cliente Adriana. É uma mulher que tem uma vida ativa, as crianças, então é danado e o tempo dela é muito curtinho. Só que uma fartura de cabelo que é incrível. Então toda pessoa que tem uma vida muito doida, muito agitada e que sobra pouco tempo pra ela mesma e com muito cabelo, poxa, aí é mais complicado. Então o que a Adriana a gente fazia a cada três meses? Muitas luzes e mechas e o cabelo já estava com uma porcentagem muito grande de mechas. E ela resolveu colocar um tonalizante, não foi muito feliz. O que nós resolvemos? Chegamos a um acordo de nós colocarmos um castanho claro marrom e aí nós colocamos um pouco do pigmento cinza. mais pra esse cabelo que vocês estão observando ele agora na chegada, três dedos de raiz de base 5, que é um castanho claro. E o restante uma miscelânea de cores. Meio laranja, meio avermelhado, que é o cobre vermelho, meio dourado, que foram colocados alguns tonalizantes que não vem ao caso, mas você está visualizando. Mas pra nós podermos emparelhar tudo isso, a gente precisa fazer um cálculo matemático do que existe dentro dos córtex de cada... da altura 5, que é a sua base natural, que tem a porcentagem dos vermelhos e aonde ele estava, entre 7 e 8, cobre vermelho, tinha laranja, tinha amarelo, tinha tudo um pouco. Então, o que que nós fizemos? Nós trabalhamos com um 5-1, que é um castanho cinza, nós trabalhamos com um marrom na altura de um 5 e com uma pitada de vermelho na altura de um 5. Isso tudo pra neutralizar, fechar todo esse pigmento, devolver com que ele ficasse numa base 5, para não desbotar e dar durabilidade nesse fio de cabelo. Porém, observaram que a aplicação, em momento algum, eu coloquei na raiz, a raiz foi colocada um tonalizante sem água oxigenada, uma pequena emulsão, 5.1 apenas, pra dar uma emparelhada depois em toda a raiz, para fazer a junção de todo o processo químico. Olha só que bacana, o resultado encantador desse cabelo, apaixonante. Eu dei um belo de um corte, a gente fez uma leitura de um butterfly com uma franja mais alongada, que são as camadas lindas, maravilhosas, e que fica muito mais fácil pra cliente poder usar em casa. Com aquela quantidade de cabelo que ela tem, e com esse tom que a gente deu, de uma naturalidade que vai durar mais tempo pra ela não precisar retocar, a gente só tem que se amar, cada vez mais. Olha só. Tchau. Tchau. Pois é, entrou janeiro, entrou fevereiro, mas olha só, 29 de fevereiro. Bruno, você tinha que nascer 29 de fevereiro? Poxa. Então vai um abração aí pro meu cunhado, Bruno, marido da Sheila, que trabalha aqui conosco, e trabalha com corretagem de imóveis também, que eventualmente a gente coloca algumas informações e curiosidades pra vocês. E acessa aqui, ó, o telefone do Bruno, ó. Compre o seu imóvel aqui, ó, depois eu quero a sua comissão. Parabéns, muita saúde, muita felicidade, que papai do céu te abençoe. Mais um aninho, é quando a gente conheceu você, já é molequinho, hoje já papai da nossa Maria Luisa, nossa top, que daqui a pouquinho já vai fazer o fechamento do programa. Então tenha muita saúde. E ele nasceu dia 29 de fevereiro e registrou dia 1º de março. Muita saúde. Datas festivas, comemoráveis, de todos os segmentos, porém, esta eu acho que é uma das mais especiais de todas. para mim a mais especial é do dia das mães, mas a mais especial de todas também é do dia da mulher, da mulher mãe, da mulher guerreira, da mulher empoderada, da mulher simples, da mulher humilde, da mulher que luta, da mulher que cresceu, de todas as mulheres, dia 8 de março, essa unificação, essa junção, essa alegria de procriação, porque sem ela, nem eu, nem você. Mas o que falar do dia 8? A empresa Lucimar Casagrande, programa Estilo, deseja a você mulher, muita garra, muita saúde, muita força. E os seus objetivos serão conquistados se você descruzar os braços e você correr atrás. Não espere por ninguém, faça as coisas acontecerem. Então acompanhe uma pequena mensagem aí, para este ser o grande dia de uma das pessoas mais incríveis e poderosas da face da Terra. Você, mulher. Mulher, que todo dia seja dia de você ser bem tratada, que a peleja da vida lhe faça encorajada, que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada. Que todo dia seja dia de você ser renovada, de ser mil em uma só, ser talvez reinventada, de ser o que quiser ser, sem precisar ser julgada. Que todo dia seja dia de você ser conquistada, de ouvir palavras doces que lhe deixem embriagada, e no toque mais suave ter a pele arrepiada. Que todo dia seja dia de ter a boca beijada, que na força da leveza tenha a cintura abraçada, para ficar melhor só falta no cangote ser cheirada. Que todo dia seja dia de você ser aparicada, de ter o mundo aos seus pés, para você ser bajulada, e que não precise festa para você ser festejada. Que todo dia seja dia de você ser admirada pela força, pela garra, pela coragem estampada, de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia seja dia de você ser engraçada, pois sorrir e fazer rir deixa a alma aliviada, mas se a tristeza chegar, que tu seja consolada. Que todo dia seja dia de sair pela calçada, de caminhar do seu jeito, discreto ou com rebolada, de minissaia ou de burca, e não ser assediada. Que todo dia seja dia de você ser mais ousada, de amar quem quiser amar, e por alguém ser amada. O amor é o melhor transporte para seguir essa jornada. Que todo dia seja dia de não ter a voz calada. E se alguém ousar calar, que essa voz seja elevada. Que todo dia seja dia da mulher ser respeitada. Todo dia a gente é homenageado. Às vezes leva anos para a gente receber uma homenagem tão maravilhosa dessa, como a gente recebeu do Rotary. Mas todo dia a gente é homenageado. A gente é homenageado pela cliente. Há 30 anos atrás, pela cliente que vem pela primeira vez. Todo dia a gente é homenageado. A gente é homenageado pelas palavras que elas dizem quando saem daqui, pela satisfação. Pela qualidade técnica do trabalho que nós temos, incessantemente buscando a cada vez mais cursos, cursos e cursos. Não é porque há 30 anos a gente fez um curso, a 19, a 18, a 17, a 15, a um dia. Nós temos que estar sempre atualizados. Tudo se recicla em matéria de conhecimentos e tendências. Dessa reciclagem e a busca do que já existia para com as novas pegadas da modernidade de hoje. Há pouco tempo atrás nós não tínhamos ferramentas de trabalho. Hoje a tecnologia, bum! Meu primeiro celular foi há 20 e poucos anos atrás, desde a sua existência, lá o primeiro, que era aquele cebolão. Mas hoje sempre é uma alegria a gente receber um sim, um abraço de gratidão da cliente pela satisfação daquilo tudo que a gente faz. Então todo dia é um dia de alegria, é um dia de glória, mas ao mesmo tempo é um desafio constante para a gente poder entender a cliente, que às vezes não é nem o trabalho da parte técnica, que felizmente é essa a gente domina bem. Mas às vezes trabalhar o psicológico da cliente junto com a parte técnica para fazer esta satisfação. Às vezes, meu querido, não é fácil. E você sabe bem o que eu estou dizendo para você, não só do segmento da vaidade, como de uma forma geral da vida. E assim nós temos essa alegria de a gente poder fazer com que a cliente saia daqui esplendorosa. Seja homem, seja mulher, seja criança, seja quem for, quem for, que entra aqui e venha buscar um dos nossos serviços que a gente oferece para você. Então a gente encerra o programa com todas essas coisas lindas, que são tantas que nós apresentamos, homenagens, mensagens, dicas, tratamentos, informações. E assim a gente vai, cada vez mais, sempre, sempre buscando esse diferencial, que é só nosso, para você. Então, encerramos aí com a nossa querida futura bebê, com cinco aninhos já, nossa Maria Luísa. Lindas imagens com o começo das suas aulas, de novo, para você. Lindas imagens com o começo das suas aulas, de novo, para você. Lindas imagens com o começo das suas aulas, de novo, para você.